Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Ela vem toda linda e gostosa na maior autoridade Faz fofoca pra as amigas dizendo que tá me deixando à vontade Eu não tô nem aí, mas ela tá de sacanagem Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade O Rick que é malandro e você tá de sacanagem O DJ que é malandro e você tá de sacanagem O Sheik que é malandro e você quer exclusividade Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade Mas quem é rei, fica na malandragem Ela vem toda linda e gostosa na maior autoridade Faz fofoca pra as amigas dizendo que tá me deixando a vontade Eu não tô nem aí, mas ela tá de sacanagem Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade O Rick que é malandre, você tá de sacanagem O DJ que é malandre, você tá de sacanagem O Sheik que é malandre, você quer exclusividade Mas quem é rei, fica na malandragem Pega quem quiser, mas nunca perde a majestade Mas quem é rei, fica na malandragem Pra mim você é o mais pica danado Pega quem é rei, fica na malandragem